O Salmo 121 foi o que o Senhor colocou no meu coração para passar para as mulheres que estão precisando de um socorro da parte de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. Irmãs, o Senhor colocou no meu coração para trazer esses salmos hoje. Porque durante alguns dias, no decorrer dos dias, muitas pedem oração por socorro. Muitas aguardam o socorro da parte de Deus. Muitas situações que o Senhor vem trazer o socorro hoje para nós. Falando um pouquinho desses salmos, o salmo 121, ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi nasceu 1.040 anos do nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente na cidade de Belém, cidade que nasceu também o nosso Salvador Jesus Cristo. E Davi, ele era filho de Gessé, o sétimo filho de Gessé. Ele sendo na época o caçula e foi escolhido para ser pastor de ovelhas. Ele amava cuidar das ovelhas, da sua família, alimentava, cuidava das feridas, protegia, dava remédio. Cuidava para que nenhuma fera viesse roubar as ovelhas, matar as ovelhas daquele rebanho. E elas tinham tanta intimidade com ele que elas reconheciam a sua voz. Isso era impressionante. Naquela época, quem governava Israel era o rei Saul. Porém, ele transgrediu a lei de Deus de várias formas. Deus não estava se agradando dele. E Deus mostrou ao profeta Samuel que fosse na casa de Gessé ungir Davi como novo rei de Israel. E, sendo assim, no decorrer do tempo, como Davi era o menor da casa de Gessé, Deus falou para o profeta Samuel que a escolha por Davi foi soberana, divina, celestial, e não dependia da aparência nem da imponência de alguém. Houve uma época também que os filisteus se juntaram para uma guerra contra Israel, que o gigante Golias desafiou Israel em alta voz para se apresentar um homem que lutasse com ele em combate individual. O resultado determinaria qual exército perderia e se tornaria servo do outro. Esse desafio durou aproximadamente 40 dias. E, nessa ocasião, Gessé, pai de Davi, disse para ele levar suprimentos aos irmãos que estavam em combate. Ele soube do desafio, soube que o gigante Golias fez a Israel, ficou indignado e imediatamente aceitou o desafio. O rei Saul ungiu Davi, desculpa, o rei Saul, ele orientou Davi para colocar sua armadura, só que ele não teve êxito por conta da diferença de estatura e muitas outras coisas. Aí ele foi apenas com uma funda e algumas pedras, e com a estratégia que Deus colocou no coração dele, ele conseguiu derrubar o gigante. Então, acredito também que, quando escreveu esse Salmo 121, ele também estava numa guerra, num momento de aflição. Provavelmente, até em dúvida, se aquela guerra que ele se encontrava seria vitoriosa. Eu acredito que ele olhou para todos os lugares ao seu redor e não via a saída, os inimigos se multiplicando. E ele declamou que esse Salmo 121. Então, esses Salmos, o Senhor colocou no meu coração, que é para todos aqueles que estão buscando uma proteção, um socorro da parte do Senhor. Que acredita no poder de Deus e na sua vida. Na sua vida, desculpa. No versículo 2, reafirmamos que o socorro que surgirá dos montes é, na verdade, o Senhor que nos defenderá. Ele afirmou com convicção, porque somente o nosso Deus nos defende da cilada dos inimigos e das provações que enfrentamos no dia a dia. Nos versículos 3 e 4, eles mostram que cremos somente naquele que nos protege e nunca nos deixará nenhum segundo. Ele não vai dormir para poder guiar dos nossos passos. Versículo 5, continua confirmando. Deus, ele é quem nos guarda. Quando os israelitos caminhavam em direção à Terra Santa, eles passavam por diversas provações. entre elas, o sol ardente sobre as suas cabeças. A sombra era uma forma de alívio e proteção ao meio do deserto, com temperatura escaldante. Então, o posicionamento à direita é uma demonstração de importância. É um lugar de honra, de respeito. E o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O calor do sol não te queimará durante o dia. E a lua é referência dos prováveis males e doenças que surgem com a neblina, a friagem noturna. Mais uma vez, Deus provém tudo o que é necessário para que nada de mal te aconteça. A proteção do Senhor não é somente contra os males físicos. É também contra tudo que possa encher de energias ruins a tua alma, o teu espírito. E essa afirmação está presente no versículo 7. No versículo 8, nós encontramos a certeza de que não importa onde você queira ir. Não importa qual caminho seguirá, havendo fé no Senhor, direção do Senhor, Ele vai te proteger. E todos da sua descendência, com todo o seu amor e misericórdia. Nesse salmo, nós reafirmamos que a ajuda vem de Deus. Quem possui fé no seu poder nunca terá aborrecimentos. Deus, quer dizer, pode ter aborrecimentos, mas Deus tira todas as pedras no caminho. Porque Ele te protegerá de todo o mal. O Senhor é nosso guia. Nos mantém no caminho, correto. Ele nunca deixará que nenhum mal te desvie. Só que para que isso aconteça, você precisa entregar o seu coração nas mãos de Deus. Porque conforme a leitura do Salmo 121, Ele te protegerá sempre das ciladas do inimigo, perseguição espiritual, inveja e tantas adversidades que enfrentamos no dia a dia. Se a sua fé é de coração, não tenho que temer as desventuras da vida. Sempre haverá força suficiente para que mantenha nós no foco, sempre na estrada certa. Aí hoje Deus pergunta para você, você está aprovado? Seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você precisa de uma resposta de Deus? Você precisa de um socorro? Qual que seria o socorro que você precisa? Seria na sua área financeira? Seria na sua área sentimental? Seria na sua área espiritual? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa perseguição que você está enfrentando, é para que você redobre as suas orações. É para que você esteja mais perto do Senhor, teu Deus. Porque o teu socorro vem mais rápido. Olha só a importância de confiar no Senhor. É um testemunho que o Senhor colocou no meu coração para eu contar. Ontem eu estava no monte, em oração, justamente me preparando para esse culto que nós iríamos ver hoje. E naquele momento que nós estávamos no propósito de oração, o comércio dela passou por um assalto. O ladrão escolheu as mercadorias, mas não as levou. E ele acabou levando o celular do esposo dela, que estava no balcão. Só que, de repente, ele andou alguns metros e deixou aquele celular em uma farmácia e falou assim, entrega que o dono vai ligar para esse celular. Impressionante. E no momento que nós estávamos em oração, o Senhor estava protegendo o comércio dela e não deixou a ter um real de prejuízo. Isso é um sinal que, no momento que nós estamos em oração, Deus envia o socorro necessário que nós precisamos. E hoje, qual que é o problema que você precisa que Deus entre com a solução? Hoje, essa pergunta que o Senhor coloca no meu coração para fazer para você, qual o socorro que você precisa para a sua vida? Uma vitória seria dentro do seu lar? Libertação de vícios? Hoje, conforme a serva de Deus estava fazendo o clamor, ela clamou bastante por mães que estão tristes. Seria uma mãe triste dentro do seu lar? Seria uma mãe com filho preso? Seria seus filhos, um filho ou filha na Cracolândia? Você pega com Deus, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso Deus é um Deus de milagre. O seu problema, o problema que você está enfrentando, não é nada para Deus. Ele quer intimidade, Ele quer mais oração da sua parte. Você fazendo isso, o Senhor vai enviar o socorro para a tua vida. Ele vai te socorrer, Ele não vai te abandonar nessa prova. Ele fez os céus e a terra. Imagina o que Ele vai fazer com essa prova que você está enfrentando, não é verdade? Ele vai enviar o socorro necessário, tudo o que nós precisamos, o Senhor vai entregar nas nossas mãos, mas tudo depende de muita coisa, da sua fé, da sua intimidade com Deus, da sua dedicação, do seu amor. Quanto tempo você está se dedicando para Deus? Quanto da sua vida você está colocando no altar do Senhor? Então a resposta de Deus é, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a palavra que Deus nos manda hoje. Deus seja louvado. Amém.